Aconteceu na manhã dessa sexta-feira na auditória da Prefeitura Municipal de Bacabal uma entrevista coletiva falando sobre o Censo Demográfico 2022 que está em fase de conclusão e contou com as presenças do gestor municipal, secretários e também do João Carlos, que é o coordenador aqui do Censo Demográfico da cidade de Bacabal aonde eles colocaram alguns pontos que estão tendo dificuldades em chegar nas casas dos bacabalenses Nós estamos em campo desde o dia 1º de agosto, realizando as entrevistas, indo de casa em casa e basicamente nós já terminamos toda a cobertura da cidade de Bacabal finalizamos isso no prazo inicial do Censo, que foi agora no dia 31 do mês passado e agora nós estamos fazendo um trabalho de refinamento para os dados e indo atrás daqueles moradores que o Drona nos recebeu são aqueles que recusaram a entrevista ou aqueles que estavam ausentes na data que o recenseador foi naquele domicílio estava ausente uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes que eram o número de vezes necessários é necessário o recenseador passar naquele domicílio para poder seguir para outro Então, agora, mais do que nunca, é necessário que a população esteja muito ciente da importância desses dados não para o prefeito, não para o João Carlos, não para o IBGE ou para a prefeitura mas sim para a própria população porque esses dados servem para o conhecimento da sua realidade porque a gente sabe o que se passa na minha própria casa mas saber como o meu bairro está, como a minha cidade está e isso é muito importante para, inclusive, o exercício da cidadania e para que a prefeitura possa fazer políticas públicas específicas para aquela realidade e ainda mais para que a iniciativa privada possa fazer investimentos considerando as características da população de Bacabal o rendimento da população de Bacabal Então, são dados fundamentais e para isso é necessário que os moradores que respondam com muita seriedade porque são dados importantes e para que, inclusive, os vizinhos também possam nos ajudar a saber se aquele domicílio está ocupado que horário a gente conta aquele morador Passamos no trabalho do IBGE no desenvolvimento das políticas públicas necessariamente a nossa cidadania de aplicação está vinculada diretamente na população cadastrada nós temos aí, hoje, 100 mil e cinco a expectativa é que a nossa população é bem maior do Bacabal então, como o IBGE está com essa dificuldade de encontrar e alguns se negarem a fazer até a questão das informações a nossa população tem que receber o recensador tem que dar as informações necessárias nós temos, sobre nossos acessos estamos contribuindo com o IBGE nesse sentido falando a importância da informação e comunicando e é um trabalho que só tem um grande princípio e dizer para o senhor nós estamos aqui em disposição nosso prefeito, eu como o professor citado na questão das parcerias e estamos aqui empréstimos para desenvolver e ajudar o que for necessário nós, enquanto gestão municipal estamos com isso sobre esse propósito ou seja, irmanados tentando fazer com que as informações sejam as mais fidedignas possível e nós, enquanto Bacabalenses precisamos que a comunidade nos atenda atenda ao prefeito atenda ao IBGE que é importante então, nossos últimos dados são do ano de 2010 nós tínhamos aí em torno de uma população de 100.014 habitantes então, não acreditamos que hoje tenhamos diminuído muito pelo contrário Bacabal tem crescido tem nascido crianças todos os dias então, nós conclamamos a toda a comunidade bacabalense que recebam os recensadores são pessoas que estão identificadas então, recebam respondam as perguntas é muito fácil é muito tranquilo responder nós só queremos isso só conformamos isso vocês atendem os recensadores da melhor forma possível e possamos ter o nosso município recensiado e recensiado de uma forma digna então, comunidade bacabalense ajude-nos nós estamos na esposa levando essa palavra que de nossos pais que espalhem que nos ajudem porque assim o prefeito do Fernando trabalha dessa forma sempre em parcerias com as secretarias em parcerias com os órgãos que trazem o melhor para Bacabal o IBGE está hoje neste propósito e nós enquanto gestão estamos aqui para ajudar então, comunidade bacabalense atendam os recensadores se vocês não estiverem em casa vocês gostam de deixar o contato não é isso? então deixam o contato para que a gente retorne o pacífico na minha casa minha mãe não soube dando informações necessárias ele deixou o contato e quando eu cheguei retornei e aí então fiz respondi as perguntas que eram necessárias então mais ou menos a gente agradece demais cada um de vocês e conclamamos a comunidade que nos atenda atendo o IBGE a gente possa então fazer o recensamento necessário que o nosso município possa ser recadastrado e ter então contado o seu número real real da população esse levantamento que nós temos estamos fazendo agora em Bacabal é a primeira vez que a gente vê o prefeito realmente preocupado essa preocupação deveria ser de todos nós e de todos os Bacabalenses falando do Dr. Rosila fala 100 mil e 14 não é 114 mil é em cima desses dados que o IBGE consegue para isso de que a prefeitura pode fazer o planejamento de melhores dias da saúde da educação e falar do planejamento que ela tem que também saudar a secretária de administração e o planejamento de Bacabal também precisa desse dado para que possamos planejar o IBGE vai dizer quantas pessoas estão precisando de escola pré escola vai fazer o levantamento de quantas crianças tem de 2 de 0 a 2 anos que precisa de creche de 2 a 5 anos que precisa de pré escola e assim sucessivamente até os idosos são esse levantamento que dentro desse levantamento o prefeito na sua equipe na sua administração como eu falei em Mânia fazer o planejamento de dias melhores da saúde da educação do saneamento tudo está em cima dessa questão do planejamento como é importantíssimo para que se possa planejar melhores dias para Bacabal mais uma vez encerro e mais 20 anos prefeito porque você tem realmente a preocupação com melhores dias para Bacabal e aí em cima desse levantamento do IBGE que até menos repasse das prefeituras até os encargos que recebe a prefeitura o repasse do governo federal do governo estadual está em cima desse levantamento é em cima deles que realmente há um índice a gente se baseia com a quantidade de pessoas que residem no município de Bacabal e o censo IBGE está tendo dificuldade com algumas pessoas que não estão recebendo às vezes suas residências fechadas e eu como gestor juntamente com a Rosilda secretário de educação o presidente Manuela Concórdia representando aqui os demais vereadores o nosso secretário James de saúde também empenhado juntamente com o João Carlos que tem feito também um brilhante trabalho com toda a sua equipe nós queremos dizer para a sociedade bacabalense eu estendo aqui nesse momento a todos que estão me ouvindo na cidade de Bacabal vamos receber as pessoas que estão fazendo o censo na cidade de Bacabal não fechem as suas portas para uma informação tão importante porque quem perde é a sociedade bacabalense perde o prefeito perde os vereadores mas perde todos nós então vamos informar uma coisa tão fácil vamos informar para eles porque eu sempre falei nas minhas falas quando começamos a entrevista com o João Carlos dizendo para eles da responsabilidade que a gente tinha diante de uma sociedade mas nós precisamos de um todo destas parcerias de todas a sociedade bacabalense para que nós possamos passar esta informação para o censo e eu quero aqui pedir a todos aqueles que já fizeram se tem uma casa fechada se tem uma pessoa que você conhece que está viajando nos ajude ajude a cidade de Bacabal porque quem perde é a sociedade bacabalense é o município de Bacabal então eu como gestor desta cidade nós estamos pedindo a sociedade de Bacabal que ajude a passar essas informações importantes para que assim o censo possa ser feito com propriedade com muita clareza eu já disse as pessoas são identificadas não fiquem com esse receio de passar suas informações seus dados porque tudo tem a segurança total já conversei com o João Carlos com as pessoas que trabalham no censo no IBGE do município de Bacabal a responsabilidade que eles têm com as informações de cada pessoa que vão passar para eles porque nós precisamos como a Rosilda já falou também não acredito nunca que Bacabal diminuiu porque sempre a gente vê o grande avanço da cidade alguns bairros já foi aumentado na cidade como a Terra do Sol se eu não me engano também o Lisboa o bairro Lisboa como nós chamamos e eu tenho certeza que aumentou a sociedade de Bacabal de maneira alguma nós temos que recusar de dar as nossas devidas informações para um momento tão importante onde a gente vai em cima dessas informações em cima desses números conduzir os destinos do município de Bacabal porque a gestão de Bacabal é baseada em cima das informações dos habitantes desta cidade tão querida que nós tantos amamos então eu como prefeito desta cidade convoco toda a sociedade especialmente aqueles que ainda não deram as suas informações nos ajude ajude a sua cidade uma cidade que você ama uma cidade que você quer bem nos dando a informação para o IBGE para trazer para o município de Bacabal quantas pessoas quantos habitantes tem na nossa cidade e eu quero aqui mais uma vez agradecer a compreensão do povo de Bacabal da imprensa eu quero aqui parabenizar todos vocês mais uma vez por sempre estar disposto ao nosso lado ao lado do povo de Bacabal para esclarecer informações que vem beneficiar a sociedade de Bacabal quero aqui mais uma vez em seu nome João Carlos agradecer toda a sua equipe lhe parabenizar pelo seu belíssimo trabalho pela paciência que você tem tido com a sociedade de Bacabal porque como você já falou tem caso que você vai uma, duas vezes três isso é porque tem demonstrado a paciência e o amor também pela sua cidade então juntos nós somos mais fortes somos vencedores porque eu tenho certeza se unirmos todos nós as secretarias do município de Bacabal prefeitura toda a nossa equipe os vereadores para que assim nós possamos convocar a sociedade de Bacabal especialmente aqueles que ainda não prestaram estas informações então mais uma vez eu lanço aqui o meu pedido como gestor desta cidade um homem que quer o bem desta cidade tem demonstrado isso nos quatro cantos da cidade mas nós precisamos também das pessoas estar dando as informações necessárias para que nós possamos alcançar o nosso objetivo o objetivo do trabalho do IBGE na cidade de Bacabal então mais uma vez eu quero agradecer a todos os presentes a todos aqueles que tem se empenhado para que nós possamos alcançar o nosso verdadeiro objetivo que é a declaração do povo de Bacabal para o censo nesta cidade nesta oportunidade muito obrigado que Deus abençoe todos vocês que estão nos ouvindo e que aqui estão presentes nesta oportunidade